Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tamo aqui na mansão, extremamente bom, mano Tá rolando ainda, acho que tão pintando novamente, o tamanho do aviãozão lá Tão rolando as pipas aqui, não tem ninguém produzindo aqui, então da onde vai tá vindo esse pó? Vou fazer meu treino logo menos aqui na mansão Tá vendo o pó? Olha só um açaí Onde tá vindo esse pó, pai? Do pó? Olha o pintor O que que você tá fazendo aí, pai? Estou fechando as brechas aqui do forro pra poder já dar acabamento final É pintar Eu vou precisar pintar essas portas, você colocou o pó pra dormir aí, vai morrer todo asfixiado Aqui tá de manhã não, pai Olha aí ó pintor, olha lá O cheiro do selador é pior do que o verniz Eles analam um tempinho, depois eu vou usar o verniz, e olha lá vai ser duas mãos de verniz Nova prova acadêmica Eu vou ter que deixar essas portas abertas que é pra poder secar bem, porque se eu encostar ela, conforme a bater no batente, ela fica a marca, aí estraga o meu serviço Entendeu? Eu vou ter que dormir lá e voltar Vamos ter que voltar todo mundo pra mim Não, mas dorme só o colchão, pai Bota o colchão Ah, vai ter esse por cento, todo mundo tem ainda, vai cedo Vai cedo, vixi Vamos ver esse colchão Então é isso, tá uma bagunça do caramba aqui de pó Caraca Caraca Coca quente, o melhor não comprar, né? Ou, ou, tem jeito Fizeram o feijão errado aí, foi? Não, porque ela não tem borracha da panela e o feijão tava aí cozinhando, mas deu certo Ah, tá um ciclo de moeira aqui Comprou coca quente, pai? Não, não Parece que a gente era fora da geladeira, hein? Tá fazendo aí, produzindo? Mostra a gente O pane Ai, deixa pra eles não É isso, galera, tamo aqui na mansão As meninas aí tão... Tão comendo, tão fazendo o almoço delas aí Nossa, que cheiro ruim, velho Nossa, que cheiro toque Sentiram o cheiro aí, minha mulherada? É, é, é Preguiça Preguiça Campanha ou até tirar, sabe? Eu tinha essa campanha aqui Quando eu importava nos suplementos E eu não queria que o correio falasse que a desculpa era É... Destinatário ausente, né? Então eu coloquei uma campanha alta pros Tcholo Vi lá na puta que pariu E ela é bem alta É tipo sino de escola, sabe? E aqui em casa, galera Tem uma, tem duas, tem seis famílias que moram aqui Né? E... Quando alguém quiser apertar a campanha, pum Só que frequentemente agora, galera A galera, ó Tá vindo aqui em casa Esse é um das paradas, ó Deixa eu ver se tá funcionando aqui Ou já tiraram, ó Ah não, já tiraram Minha prima tirou Ó Porque tá batendo bem, ó Molecada vinha Né? Falava, pum, ô Toguro tá aí Quero... Tirar uma foto com ele e tal Até aí eu tava atendendo todo mundo, sabe? Tirando foto e tal Aí... Começou a vir pessoas tipo assim, ô Toguro tá aí Vamos bater a foto Só que a pessoa Não quer a foto, sabe? Quer contar a história dela E tipo... Todo mundo tem uma história pra contar, sabe? Só que às vezes a galera vem até aqui Acreditando Tipo, fielmente acreditando Que a história dele tem que ser reconhecida E o Toguro tem que ajudar Eu não sou Deus Eu não consigo ajudar todas as pessoas Às vezes eu não consigo nem me ajudar Ajudar minhas famílias que tão aqui As pessoas que eu conheço por perto E as pessoas vêm fielmente achando que eu tenho que ajudar, sabe? E às vezes eu vejo na cara da pessoa nitidamente Quando eu falo, pô, irmão É... Sabe? Eu falo, pô, não tem muito o que eu fazer e tal E a pessoa... Eu vejo nitidamente a cara da pessoa, fielas Que tipo, fica decepção Muitas vezes eu saio como um cuzão simplesmente Porque eu atendo a pessoa e eu não consigo O cara, ô, eu quero morar na mansão maromba Quero morar, quero morar, quero morar E tava vindo pessoas assim, sabe? E... Três dias atrás Era três horas da manhã Eu tava aí no sentido mansão maromba E passou um cara de moto Né? Eu não tava com câmera Eu não tava com celular Só que ele chamou pras ideias Falou, irmão, passa o celular aí Vai Só que eu vi que ele não tava na vontade Sabe? Eu vi que ele tava gaguejando Eu falei, irmão Eu não tenho celular Não tenho nada Ainda bem que eu não tava com nada, né? Tipo, eu ia perder um bem, né? E eu postei nos stories alguma coisa A pessoa falou, ô, você mora na quebrada e tem medo Da quebrada Eu não tenho medo da minha quebrada Não tenho medo de andar pelas ruas Não tenho medo O problema é ter que resolver depois Meu celular tem rastreador Depois tem que ligar um, ligar outro Pessoal, mano Incomodar meus amigos da quebrada Roubaram meu celular na quebrada Vou machar, né? Roubaram minha moto na quebrada Vou machar Então eu não tenho... Eu tenho dor Quero evitar problema Então eu ando tranquilo na quebrada Mas eu quero evitar problema É por isso que eu coloquei trinca em tudo Câmera até na... Tipo, Big Brother aqui em casa Eu coloquei cerca Aqui, tipo, não dá pra ver quem entra e quem sai Então eu evito ao máximo uma confusão na quebrada, né? Tem que tomar atitudes drásticas, né? Pra recuperar meu bem ou minha dignidade Não sei, cara O cara vem aqui e me dá um tiro na cabeça Acabou, sei lá no assalto Ele acha que vou reagir Então o problema do assalto, galera, não é ser secuzão, mano É uma vida em jogo, né, galera? É uma arma ali O cara se assusta, né? E me mete bala Imagina, mano Pleno auge Não digo da beleza Pleno auge do empreendedorismo Pleno auge de tudo na minha vida, né? Tu sou uma pessoa... Leva um tiro sem querer Porque o cara achou que eu ia reagir Então... É uma segurança, né? Eu tô dentro da minha casa Eu sei que eu sou uma figura pública Eu sei que eu gravo a minha casa A minha rua Mas o apelo que eu peço Galera Não venha aqui em casa, sabe? Tá incomodando os vizinhos Daqui de casa Até os outros aqui também Pelo fato de vim apertar a campainha Vim E... A história, né, fellas? E às vezes... Graças a Deus as pessoas vêm do bem, né? Vêm com uma história pra... Pra eu ajudar Galera Eu juro pra você, mano Tem dia que vem seis, oito pessoas aqui em casa E vem com a mesma história Além disso, galera Eu acordo Sempre muito tarde Pra... Tipo, meio dia, duas horas Quatro horas Então eu já saio de casa aqui Eu correndo Puta, tem que fazer o BBO Puta, tem que ver a casa A mansão Tem que ver isso e aquilo Então eu já saio correndo, mano Já saio já... Puta, já saio com o B.O. E às vezes a galera Me... Me para, né? E eu não consigo dar a atenção que a pessoa quer A atenção que a pessoa, sabe, deve Então às vezes a pessoa sai chateada comigo Sai, pô, esse cara é mala Esse cara é cuzão Mas não, fella Eu já saio daqui de casa assim Com a cabeça baixa Porque eu tenho o B.O. pra resolver Eu já tenho o B.O. pra resolver Inclusive agora eu tô gravando E tem um menor ali Que ele... Eu acho que ele quer falar comigo alguma coisa de oportunidade O menor tá ali, ó lá Ele já veio aqui em casa algumas vezes Só que eu não tava Eu fico lá, fico aqui Então... Então tá tendo esse problema, sabe, felice? Então... O que eu peço pra vocês? Não vir aqui em casa Tem esse lance também da quarentena Né? Ficar em casa E meu único trânsito é Casa, mansão Mansão, casa Então eu não saio muito Eu não tô saindo quase nada O máximo que eu vou é pro mercado Né? Então tem esse lance também Que a minha privacidade Tem privacidade das famílias Que pagam aluguel aqui Privacidade da minha família Que mora aqui comigo Então eu tô com medo também, sabe? De ter... De causar, sabe? O problema do assalto Não é você ser cuzão Você ser... Ah, eu tenho medo Os caras vão... Os caras vão tomar a minha pipa Não, não é esse o problema Não, não O cara me dá uma facada no estômago Rasga... Sabe, mano? Então eu tenho medo é isso O cara na... 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 Sabe, mano? O cara gagueja Pum... Tirou... Acabou... Acabou a vida Então não existe super-herói Quando outra pessoa tá armada Ou pega você desprevenido Que nem esses dias Eu tava saindo aqui Três horas da maiz Eu... Pum... Pum... Desarmado Sem faca Sem faquinha do Rambo O moleque tava aqui, ó Eu olhei pro lado Falei... Puta... Fudeu... Até assustei Não assustei nem com um assalto Assustei com uma assombração Um... Um... Um alienígena Eu tenho medo de VT, inclusive Sei lá, mano O cara... Puta... Aí eu meio que saí correndo Porque eu assustei Não foi medo de assalto Eu assustei, cara Eu sou uma pessoa que assusta Tem sustos E o cara... Pum... Aí eu subi Pra mansão Falei... Eu vi que o cara era meio... Depois que eu caí real Falei... Puta... O cara falou meu nome Que é assaltante Ninguém quer assalto e fala o nome, né? Mas eu não sei Aí eu falei... Vez... Vai lá falar com ele, né? Eu... O moleque tinha 17 anos Saiu de casa 3 horas da manhã Olha o B.O. Falando que tava... Passando por dificuldade E queria passar alguns dias Na mansão maromba Então... Eu não sou mala Não sou ignorante Eu não sou cuzão Não sou, mano Não sou essa pessoa Eu sei... Eu conheço pessoas... Filha de uma puta, sabe? Que você... Quer pedir... Fala, pai E aí, chefe? Tá bem? Eu tô aqui do Corona aí, ó Só de boa? Só de boa Qual o B.O., tá bem? É... O B.O. que eu... Eu peguei a conta de luz Hã? E eu acho que é casa 5, cara Esse é casa de quem? Não sei... Ah... Pra mim é casa 1, cara Deixa eu ver lá com a minha prima Que ela que vê os B.O. Deixa eu ver aqui Pera aí Galera Galera, esse é o inquilino Que mora aqui embaixo É... Ele é... Deixa eu ver se não grota Sim, mano Ele falou que a casa dele é a 1, a 5 Tá errado, parece? Tá certo Tá bem bom Tá bem bom Ah, o bichão tá... Então é isso, galera É... Tem famílias ali, fellas Olha lá Às vezes até a família A senhora veio me falar Pô Eu tô com medo, né? Sai na rua e vê alguém Cadê o meninozinho? Eu tava lá E você que não me acompanha Eu nasci naquela casa ali, ó Onde tá a criança ali, ó É o mesmo portão Eu vou ver se dá pra gravar Vamos ver Galera, é a mesma... Nossa, que lembranças, velho É a mesma parada de ligar a luz O mesmo piso O mesmo móvel Que minha mãe tinha ganhado Nossa, a mesma porta, velho Olha isso Era meu quarto aqui, velho Caralho, velho Mesmo azul livre, ó Então, galera Eu nasci aqui, mano Tá ligado? Mesmo... É o mesmo... É... Pia Caraca, mesma Piso Nossa Acho que esse micro não dá zero de casa também, galera Olha isso Então, galera Tipo assim Eu não nasci rico Não sou rico Nossa, o mesmo relógio, mano Então, história humilde Todo mundo tem, sabe? Olha isso aqui, velho Eu nasci aqui, mano Nesse cômodo Minha mãe trabalhou Minha mãe não é rica Minha mãe não é... Nossa, o mesmo quadro de Jesus, cara Nossa A mesma porta Então eu nasci aqui, galera Tô até invadindo a privacidade do inquilino aqui Mas eu nasci aqui, mano Sabe? Meu quintal sempre foi um quintal grande Na época os quintais das ruas aqui Quando minha mãe comprou aqui São grandes Então... Muita gente vê minha casa e fala Pô, o cara é rico O cara nasceu... Não, minha mãe lutou Minha mãe trabalhou numa fábrica Aqui da Quebrada, inclusive Né? Em Guarulhos, aqui pertinho Ela ia... Todos os dias eu acordava Quatro horas da manhã Minha mãe lutou, cara Minha mãe era pobre Minha mãe saiu de Minas Morou na casa de favor Nas pessoas Isso que eu fico um pouco chateado Com a Mansão Maromba Minha mãe falava que... Passava... É... Os tios delas eram muito maldosos, né? Tio, parente Meio que fazia ela Entre aspas, ela de escravo Tinha que... Eu não faço ninguém de escravo Na mansão Que eu recebo meus amigos As pessoas, sabe? Então... É... Minha mãe passou muita dificuldade Minha mãe lutou Minha mãe trabalhou muito, cara Pra me dar... A educação que eu tenho hoje O amor e o carinho Que eu tenho pelas pessoas, sabe? Então eu nasci aqui, galera Não... Então, história triste Todo mundo tem Mas eu utilizei das minhas histórias Como motivação Muita gente vê Obrigado, viu? Desculpa incomodar aí Tão comendo o que aí? Pipoca Pipoca Aí sim, hein? Então, galera Eu utilizei Eu... A galera fala robozão Mas eu utilizei Das máquinas Né? Que passava pela rua Como motivação, mano Um dia eu vou ter, mano Como é que eu faço pra ter? É roubando? É matando? Vai trabalhando Correndo atrás Fazendo Eu coloquei isso como motivação Sabe, cara? Essas motos aqui São motivação na minha vida Esse carro aqui É motivação na minha vida Aqui Era um pé de manga Sabe? Era um... Era um... Era meio que uma floresta Entre aspas, sabe? Então eu utilizei tudo na minha vida Pra motivação Pra correr atrás dos meus objetivos e sonhos E hoje eu consegui realizar meus sonhos Não é feio, mano Não é ostentação É fruto do meu suor, cara Então Eu peço muitas desculpas, mano Quando você vem aqui em casa Né? E muitas vezes eu... Eu na realidade eu tô aqui pra não vir Mas muitas vezes o cara acaba me pegando bem aqui Ó, eu abri a porta Pum! O cara já me pega de frente Então não tem como eu sair correndo, né? Eu dou uma atenção Eu falo, opa, beleza Só que muitas vezes o cara vem com uma história Pô, isso, aquilo E quando eu falo que eu não posso Que eu não consigo Porque às vezes é o meu coração que manda Se eu ver na hora Mas muitas vezes não é É um em um milhão, sabe? E a pessoa fica chateada Fala, pô, achei que você... Já ouvi isso, mano Achei que você era humilde Aí eu falei... Como assim achou que eu era humilde? É... Não, porque você não quis me ajudar Falei... Mano, eu não... Não quis Mas eu tenho obrigação de te ajudar? Né? Então muitas vezes, galera Não é porque a gente tá trabalhando Que a gente tá correndo atrás Tá conseguindo algumas coisas Que eu tenho que ajudar todas as pessoas, sabe? Eu tento ao máximo ajudar todas as pessoas Mas eu tenho meus compromissos Tenho minhas motivações Meus sonhos Eu tenho sonho e tenho outras coisas, né? Então, galera Eu queria... Sabe? Deixa aí nos comentários aí Se eu tô errado, né? Sou figura pública Eu sei disso e esse lado também Mas... Eu peço muitas desculpas Eu sou... Antes de ser figura pública Eu sou um ser humano Eu sou um moleque Eu me acho um moleque, né? Que perdeu a mãe recentemente Levei um tiro Tô... Tô baleado, brother Né? Se você falar que existe cura pra saudade Não tem, mano Ainda mais de mãe Existe remédio pra curar a depressão? Não tô em depressão Mas eu luto todos os dias pra não ter essa porra Né? Se eu acordar e ficar tudo de caralho Tudo me lembra a minha mãe Aquele pé de planta me lembra a ela Aqui tinha umas paradas Que minha mãe arrancava e me dava tapa É... Era... Espada de São Jorge Que fogo tem ali, velho? Aí, ó Agora bateu saudade, velho Vai lá Minha mãe me batia com isso aqui, brother Ó Espada de São Jorge, irmão Nossa, ainda tem, velho Só que aqui era repleto, mano Aqui era meio que uma floresta, sabe? Isso aqui tudo era mato Daqui pra baixo algumas casas são invadidas, sabe? Então aqui era uma comunidade Uma quebrada E as pessoas invadiram, sabe? Então aqui tem documento Essa casa... Acho que daqui pra... Algumas três aí pra baixo não tem Então morro inteiro algumas coisas... Eu não manjo muito, eu não sei Mas... É isso que não tem documento e tal Que era invadido Eu não manjo muito, né? Isso é mais antigo E minha mãe era tão honesta que ela falou... Eu tinha oportunidade de invadir tudo na época Ela acordou um dia e tava todo mundo invadindo, todo mundo construindo E ela falou, ah, se eu quisesse pegar cinco terrenos aí pra baixo eu pegava Só que ela falou, mano... Minha mãe era foda Só que não achava certo, filho Não era meu Se algum dia o dono realmente quer pegar de volta e aí Então, mano, eu sempre fui criado com honestidade, positividade Minha mãe nunca me ensinou a beber, goró Minha mãe nunca me ensinou a matar, ser mal com as pessoas O mundo me ensinou muitas maldades, mas aqui em casa eu não tive esse ensinamento De querer surfar na onda dos outros Ou querer aproveitar, sabe, da bondade dos outros Tem muitas pessoas boas do meu lado E eu vejo que algumas pessoas aproveitam dessa bondade das pessoas Eu não sou assim, mano Eu só quero o que é meu Eu só quero o que eu conquistei E se eu não conquistei, não é meu, mano Não quero invejar o que é do outro Se eu não conquistei, não é meu Não tenho o direito de invejar o que é do outro se é a vitória do outro Essa é a minha vitória Ninguém tem o direito de querer arrumar desculpa Ah, ele arrumou por isso, conseguiu por aquilo Não, mano, é minha história Vídeo chato Vídeo... É... Pesado, mas galera, eu tinha que soltar isso pra vocês, sabe Estamos em um momento de... De quarentena Ainda estamos em um momento de preocupante com a humanidade Eu vim com esse assunto chato pra vocês Mas quem me acompanha é pra vocês, mano Eu... Eu sei que vocês me acompanham de verdade Vocês sabem tudo que passa na minha vida, mano Tipo a espada de São Jorge aí que minha mãe batia, velho Nossa, mano Tem aqui, brother Então esse é um pouquinho aí da... Dessas... Não digo problema, né, galera Mas... Tipo assim, eu acordo já... Aí o cara me tromba Eu tô... Tipo assim... Tô sendo honesto com vocês, chato Então... Um vídeo chato aí pra vocês Deixa no like, deixa no comentário Tamo junto